Legislativa Ordinária da 10ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar a audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater o critério Esportes, que trata o artigo 8º da Lei nº 18.030, de 12 de 1 de 2009, que dispõe, sob a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo pela Comissão da Temática ICMS Esportivo no âmbito do Fiscaliza Mais. Convido para sentar à mesa José Francisco Fialho, subsecretário da Secretaria de Esporte do Estado de Desenvolvimento Social. Tiago de Souza Santana, superintendente de Fomento e Incentivo ao Esporte. Ana Paula de Jesus, diretora de Fomento e Organização de Políticas Esportivas. Lilian Rocha de Souza, coordenadora do ICMS Esportivo. Frederico Oliveira Pessoa, superintendente de Programas Esportivos. Antônio Eduardo, Viana Miranda, assessor, subsecretário de Esporte da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Sim. Evelyn Klein-Steves Lima, gestora do Núcleo de Emendas Parlamentares. Emenda Adriana, excelente de Fomento e Organização de Políticas. Boa tarde a todos. Cumprimentando todos pela presença, os que acompanham a mesa aqui. Em especial, meu direto amigo, grande atleta do Brasil, nosso Pelé do Vôlei. Agradeço a presença do Pelé. Tiago de Souza Santana, da Diretoria de Fomento e Organizações Políticas Esportivas. A Ana Paula de Jesus, da coordenadora do ICMS Esportivo. Lilian Rocha de Souza, do superintendente de Programas Esportivos. Frederico de Oliveira, do assessor Antônio Eduardo. E a equipe de extrema competência, que contribui muito para o avanço da política do ICMS Esportivo no nosso estado. E a todos aqui presentes. Agradeço também a presença do diretor de esporte da Prefeitura de Arco, Sebastião Lourenço de Faria, que vai contribuir muito com a percepção dos municípios em relação à política do ICMS Esportivo. No âmbito do novo programa desta Assembleia, chamado Fiscaliza Mais, esta comissão escolheu, dentre os programas e projetos da Subsecretaria de Esportes, o ICMS Esportivo, para ser acompanhado e monitorado de perto ao longo deste ano. O ICMS Esportivo está previsto na Lei nº 18.030, de 2009, que prevê a forma de distribuição da parcela de arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. O critério Esportes está disposto no artigo 8º, e incentiva os municípios a desenvolverem cada vez mais atividades esportivas e a manter o Conselho Municipal de Esportes em pleno funcionamento. Entre as atividades que pontuam para efeito de recebimento dos recursos estão o esporte para pessoas com deficiência, esporte para terceira idade, o xadrez e a academia na escola. Recentemente, aprovamos nessa comissão o Projeto de Lei nº 2765, de 2021, que acrescenta mais uma atividade que apontou no critério, o Bolsa Atleta e o Bolsa Técnico, proposição que recebeu a aprovação da Subsecretaria de Esportes. No intuito aqui de incentivar cada vez mais a prática esportiva e aprimorar um programa tão importante quanto o ICMS Esportivo, isso é fundamental. O esporte transforma vidas e, por meio deles, podemos impactar muitas famílias mineiras. Muito obrigado a todos. Neste momento, eu passo a palavra ao nosso subsecretário, o Pelé, para que ele possa iniciar as suas explanações. Com a palavra, Pelé. Boa tarde, presidente. Está ligado? Boa tarde, presidente. Muito obrigado pelo convite. Eu abusei um pouquinho. Eu trouxe assessores não só do ICMS, de emendas parlamentares. Muito bom isso. Frederico, de fomento ao esporte. Por quê? Qualquer outra dúvida que tiver, nós estamos com a equipe completa. Então, muito obrigado pelo convite aí. E sempre tivemos força e confiança da Comissão de Esportes. Essa parceria é muito importante para o crescimento nosso, do esporte no nosso estado. E o ICMS, nós sabemos que é um recurso importante para aqueles municípios que fomentam as suas atividades no território e aquelas que vão fomentando mais automaticamente, vai somando a pontuação, e para que no próximo ano consiga captar algum recurso. Aí eu vou passar a palavra ao nosso superintendente, o Tiago, que aí ele fala um pouquinho e depois já faz a apresentação com a equipe. Tá. Eu gostaria, Pelé, nós vamos passar a palavra para o Tiago, para a gente dar um dinamismo aqui, como nós vamos fazer esse debate. A gente vai na sequência mesmo, vamos falando das pessoas que querem falar, que fazem a explanação, e qualquer coisa a gente faz a intervenção. Com a palavra, Tiago. Obrigado, deputado. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade de a gente estar aqui falando sobre o ICMS Esportivo. É importante a ação, já consolidada, como o deputado bem colocou, desde 2009, na Lei Robin Hood, um dos 18 critérios de repasse do ICMS. Só fazendo uma contextualização geral, antes de a gente aprofundar na avaliação que está sendo feita sobre o ICMS, é um mecanismo em que os municípios podem receber recursos advindos à arrecadação do ICMS, é um repasse constitucional, na proporção de 0,1% de tudo que é repassado aos municípios de ICMS. Então, é uma fatia do repasse de ICMS, além dos outros 17 critérios que também existem. E esse 0,1%, só para todos terem uma dimensão, equivale hoje a R$ 14 milhões por ano. E como o município pode receber esse recurso? Para ele receber o recurso, o primeiro passo é ele ter o Conselho Municipal de Esportes ativo, ter ali ele devidamente constituído, nomeado, e com, no mínimo, três reuniões por ano. Feito isso, ele pode pleitear o recurso comprovando as atividades que foram desenvolvidas no ano, dentro do município ou em outros locais com representação do município. E, a partir dessa comprovação, a gente faz a apuração, com base nos critérios, na legislação, nas resoluções, e apura esse índice, esse índice percentual que cada município vai receber. E, como eu comentei, vai dar, esse ano, R$ 14 milhões para atendimento a 297 municípios mineiros. Então, é um desafio que a gente tem de buscar alcançar o maior número possível de municípios, e, ao mesmo tempo, a gente tem um outro desafio que, quanto mais municípios participando, menor fica a fatia do bolo para cada um. Mas, esses detalhes, a gente vai entrar nessa avaliação que foi feita, a Ana vai poder apresentar daqui a pouco. Só para apresentar essas informações gerais sobre o ICMS para quem ainda não teve a oportunidade de conhecê-lo. Obrigado. Está bom, Tiago. Pois é, nós já começamos aqui a debater em números. É 0,1% do repasso do ICMS, em que hoje é a grandeza de 14 milhões de anos. Um ponto muito importante que a gente tem que deixar aqui. É necessário que os municípios criem o Conselho de Esportes e ele esteja constituído. Se não tiver o Conselho de Esportes no município, não é viável que isso aconteça. E, num rol de 853 municípios, nós hoje temos aptos 297 municípios. Quer dizer, muita coisa ainda para crescer. É um debate que se inicia. E nós temos muito para enxergar e construir nesse debate. Ana, com a palavra, por favor. Obrigada, deputado. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de começar a minha fala apresentando o vídeo institucional do ICMS Esportivo, que apresenta até mais algumas informações complementares àquilo que o Tiago já trouxe para a gente. Por gentileza. Você já conhece o ICMS Esportivo de Minas Gerais? É um dos mecanismos de repasse instituído pela Lei Robin Hood. Os recursos do ICMS Esportivo correspondem a uma parte do ICMS total recolhido pelo Estado. Do valor total do imposto, 25% são destinados aos municípios. Desse valor, 0,1% é vinculado ao ICMS Esportivo. Todos os municípios mineiros podem participar do ICMS Esportivo, desde que possuam o Conselho Municipal de Esportes em pleno funcionamento. O primeiro passo é a criação de um Conselho Municipal de Esportes. O Conselho atua com a Prefeitura, elaborando, desenvolvendo e fiscalizando a política esportiva. Em seguida, é preciso realizar o cadastro e a comprovação do pleno funcionamento do Conselho Esportivo. Deve-se inserir no sistema ICMS Esportivo os documentos especificados à legislação vigente. A documentação é, então, analisada pela SUBESP, que publica os municípios habilitados. O próximo passo é o cadastro dos programas e projetos esportivos que a cidade participou ou que ocorreram no município. Isso requer o envio dos documentos exigidos pela legislação vigente e de outras informações específicas. É importante lembrar que, quanto maior a qualidade das informações prestadas durante a comprovação, maiores são as chances de aprovação e maior tende a ser o recurso financeiro obtido. A análise ocorre por amostragem dos programas e projetos comprovados, sendo que cada um pode ser aprovado totalmente ou parcialmente, ou reprovado. As aprovações são computadas no índice esportivo. Assim, o município recebe uma fração dos recursos, equivalente a seu índice esportivo, em relação ao total de pontos de todos os municípios que pontuaram. Após o cálculo dos pontos, a CEDESI publica os resultados provisórios sobre a destinação dos recursos do ICMS esportivo, para, por fim, publicar os resultados definitivos do mecanismo. Finalmente, é realizado o repasse dos recursos para a Caixa Única dos Municípios. Isso é feito pela Secretaria de Fazenda, e os valores de cada ano variam de acordo com a arrecadação do ICMS, sendo repassados para os municípios dois anos após o ano vazio. Por exemplo, os programas e projetos realizados em 2018, são analisados em 2019, e os valores se passados em 2020. Os repasses podem ser acompanhados no site da Fundação João Pinheiro, fjp.umg.gov.br barra robin traço fund. Created using Paltoon Então, com esse vídeo, a gente conseguiu ter uma visão mais holística do programa, e eu passo agora a compartilhar aqui com todos vocês um pouco os resultados desse balanço que a Defop vem desenvolvendo há dois anos para aprimoramentos no programa. Então, pode passar, por gentileza, a apresentação? Então, vamos lá. Essa avaliação executiva, ela é resultante de uma parceria da CEDESI com a Escola Nacional de Administração e também o FGV CLEAR, que é o Centro de Aprendizagem, Avaliação e Resultados do Brasil e da África. O Zofono é uma instituição, uma iniciativa global, porque ela é desenvolvida, protagonizada pelo Banco Mundial e também pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com o intuito de fomentar o monitoramento e avaliação de forma global. Então, a gente teve essa excelente parceria. Foi um processo seletivo desenvolvido... Pode passar, por gentileza. Foi um processo seletivo desenvolvido pela ENAP em outubro do ano passado. Participaram mais de 60 instituições do Brasil todo, instituições públicas. Nós, do ICMS Esportivo, inscrevemos o programa. De todas essas, de mais de 60 instituições, cinco foram selecionadas. E o ICMS Esportivo, representando toda a Minas Gerais, ficou em primeiro lugar na categoria da avaliação Ex Post, que é aquela avaliação que acontece após a implementação do programa. Então, foi uma conquista bem significativa para Minas. Essa assessoria que nós recebemos da FGV Clear com apoio da ENAP, ela consistiu em 13 oficinas, foram 13 oficinas. Além dessas... Dentro dessas oficinas, nós também tivemos a oportunidade de realizar algumas rodas de conversa. Então, nós convidamos alguns municípios. Houve todo um processo seletivo, aberto. Todos os municípios receberam questionário, puderam se inscrever, a partir de critérios que nós estabelecemos para ter a maior diversidade possível. Nós trouxemos alguns municípios para conversar e eles tiveram a oportunidade de compartilhar conosco quais são os principais desafios que eles encontram na implementação do programa e também proposições de melhoria. Também tivemos uma roda de conversa ao longo dessas três oficinas, em que nós trouxemos especialistas, por exemplo, da Fundação João Pinheiro, para conversar sobre os resultados de todo o processo. Entrevistamos também um conselheiro municipal de esportes. Foi uma experiência riquíssima para todo esse processo de aprofundamento, de avaliação do programa. Além disso, nós tivemos um presente de ter uma avaliação de impacto somada a essa assessoria, que não constava no pacote, mas a partir da base de dados disponível do esporte brasileiro e também da nossa base de dados do ICMS esportivo, que consta no sistema, porque os municípios cadastram as informações, então a gente tem uma base robusta. Foi possível realizar essa avaliação de impacto, que considerou os métodos mais rígidos atualmente de avaliação de um programa, que é a avaliação aleatorizada, randomizada, de forma parcial. E aí nós obtivemos, e foi muito positivo, deputado e todos presentes, porque o quão importante é a gente ter o meio acadêmico nesse processo de avaliação para trazer imparcialidade, para trazer rigidez aos processos. Então foi muito, foi extremamente válido essa iniciativa. E todo esse aprendizado que nós adquirimos ao longo desses quatro meses de realização de oficinas, de aprofundamento no programa, além de todas as lições aprendidas pela equipe ao longo desses dez anos de execução do programa, e também de aprendizagens que nós adquirimos nos últimos dois anos, fazendo as nossas avaliações, vão constituir o balanço de dez anos, o relatório do balanço de dez anos do programa, que nós vamos publicar ainda esse ano, pós-período eleitoral. E vai haver um evento de lançamento, que nós vamos convidar todos os municípios e todos os demais interessados também aqui, o legislativo, todos os interessados, para poder apresentar esses resultados e também colher contribuições para o aprimoramento do programa. Então vai ser um momento muito positivo, você já está convidado, e todos, inclusive a Cristina, que me parece que é consultora aqui da comissão, ela esteve presente, prestigiou a última oficina da assessoria, nós convidamos aqui a Assembleia Legislativa, e ela já se colocou à disposição para ajudar em nova relatoria do critério esportes, a partir dos resultados dessas evidências. Então nós estamos num momento muito positivo. Pode passar. Então, eu vou trazer aqui alguns dos primeiros resultados, assim, do nosso balanço, e aqui uma das perguntas que nós tínhamos é, o ICMS esportivo contribuiu para a criação de conselhos municipais de esportes no período analisado? E aí nós fizemos um comparativo, nós utilizamos o dado do Munique, o Munique, ele é um relatório publicado pelo IBGE, ao longo de todos esses anos, foram três publicações específicas para esportes, então 2003, 2009 e 2016. Então nós trouxemos esses dados porque a gente percebeu que o valor de usar os dados do Munique é porque a gente pode fazer essa comparação de Minas Gerais com o Brasil, já que o programa do ICMS, ele é um pioneirismo, uma atividade exclusiva de Minas Gerais, a gente consegue saber desse possível impacto da nossa ação. E o que a gente pode perceber? Do período ali, anterior a 1999 até 2008, que antecede a implementação do programa, que a gente costuma chamar de linha de base, a gente teve ali uma predominância de conselhos mais do Brasil. Mas o que a gente percebe? Em 2009, que é exatamente em janeiro de 2009, que quando começa a implementação do programa, a gente percebe, porque Minas Gerais está em azul e Brasil está em laranja. E aí a gente percebe o grande crescimento, houve um crescimento de 5% para 16% do número de conselhos criados. Isso é uma taxa de crescimento de mais de 400%. Foi extremamente expressiva essa ampliação. E aí, no segundo ano do programa, que foi 2010, inclusive, dobrou o número, Minas Gerais dobrou o número de conselhos criados, inclusive no Brasil. Então, é uma expressão, demonstra aí o papel do ICMS esportivo no fomento à criação dos conselhos. E aí, logo em 2011, 2012, a gente percebe uma queda expressiva novamente. E isso, eu ia falar mais para frente, mas eu vou trazer agora, que eu acho que é pertinente, que a gente percebe, pela nossa trajetória no ICMS, de acompanhamento aos municípios e as demandas que eles nos trazem, é que essa questão tem muita relação com a transição eleitoral. Então, geralmente, quanto mais próximo do ano eleitoral municipal, há uma queda, porque aquela expectativa, vamos continuar no governo, não vamos continuar. Então, eles diminuem essa participação e isso fica tão, essa hipótese, ela fica bem mais forte quando a gente percebe novamente o crescimento em 2013, que é o ano da primeira gestão municipal ali após as eleições. E aí cresce novamente, porque o gestor está entrando na prefeitura, ele toma conhecimento do ICMS e ele se interessa por conhecer o programa. E aí aumenta de novo o número de conselhos. Mas essa questão da queda da participação, e tem outros impactos também que eu vou trazer aqui depois do que os gestores nos apresentaram, é muito desafiadora, porque há uma quebra na gestão do programa e que impacta necessariamente o munícipe lá na ponta. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta sobre esse assunto, esses dados que você está trazendo aí. A gente vê aquilo que você está dizendo, essa curva, no primeiro ano do gestor municipal, há um acentuado aumento. Mas, para frente, quando diminui a participação, ali é global ou de novos conselhos? Você entendeu a pergunta que eu estou te fazendo? Sim, é de novos conselhos. De novos conselhos. De novos conselhos, tá, entendi. Então, é ok, acho que desse gráfico a gente já tem essa percepção da participação do programa, já que, como o senhor mesmo mencionou, e a gente trouxe aqui para participar do programa, o pré-requisito é constituir o conselho. Então, a gente percebe aí uma contribuição. Pode passar, por favor. Então, nesse gráfico, nós apresentamos aqui, trouxe uma outra pergunta que nós tínhamos interesse de saber do impacto do ICMS sobre algumas variáveis. Então, o ICMS esportivo fomentou o aumento da oferta de esporte e atividade física para diferentes públicos, como pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, idosos, alunos. Ou seja, o programa contribuiu para a inclusão social por meio do esporte? Essa era uma questão que a gente gostaria de responder. E aí, como a gente sabe, a Constituição Federal, no artigo 217, ela é clara de que é dever do Estado priorizar o investimento de recursos no esporte educacional. E, além disso, no próprio ICMS esportivo, o formulador, na Lei Robin Hood, consta que das três atividades, tudo que o município cadastra no sistema, tudo que a prefeitura cadastra, o gestor, ele tem que enquadrar cada programa ou cada evento em uma atividade esportiva. E são três atividades esportivas que ele pode enquadrar essas atividades, esses programas. e dessas 13, cinco delas são voltadas para o esporte educacional. Então, a gente tem os jogos escolares municipais, a gente tem o GENG, a gente tem a academia na escola, a gente tem xadrez na escola. Então, a gente tem várias atividades dentro do ICMS esportivo que, em tese, deveriam fomentar o esporte educacional para os municípios, dentro dos municípios. E aí, para nossa surpresa, o que a gente percebe ali com os dados do Munique de 2016, é que 36% dos municípios, dos municípios mineiros, realizaram ação ou programa de esporte educacional no período de 12 meses anteriores à pesquisa. Em comparação com o Brasil, o Brasil foram 42%. Então, assim, é preocupante porque algo que deveria ser prioridade dos municípios, nós não tivemos nem metade dos municípios mineiros e brasileiros investindo no esporte educacional. Um outro dado é sobre a questão do investimento em atividades, programas, para o público com deficiência. Aí ainda é mais preocupante a situação. 15% dos municípios realizaram ação ou programa para esse público. Então, assim, a cada 10 municípios, menos de dois investiram em programas para público com deficiência. E, em questão do Brasil, também não está muito diferente. Foram 17% dos municípios que investiram. E, por fim, para o público idoso, aí a realidade é diferente. 60% dos municípios realizaram alguma ação ou programa voltado para o público idoso nos 12 meses anteriores à realização da pesquisa. Pode passar, por favor. E aqui, trazendo a questão que até o senhor comentou, deputado, o número de municípios habilitados e de conselhos ativos por ano. A evolução. E aí a gente fica mais claro ainda, mais nítido, essa quebra nos anos antecedentes das eleições municipais. Então, esse aí é só para ilustrar aquele aspecto que eu trouxe anteriormente. Pode passar, por favor. E aí, aqui a gente traz um pouco dos principais apontamentos dos gestores que nós ouvimos, o conselheiro municipal de esportes, quais foram os principais desafios que eles nos trouxeram e também proposições. A questão, um dos problemas que eles mais reclamaram é exatamente esse impacto das transições de governo municipal. Porque o gestor que inicia no primeiro ano, igual lá em 2013, ainda que ele tenha interesse no programa, a gestão dele vai ser impactada pelo gestor anterior, que não apresentou a documentação comprobatória, então, no primeiro ano, o gestor não tem o que fazer. Ele vai ter que começar do zero. Então, há uma quebra muito grande. E essa é uma questão crítica, porque a gente percebe que os municípios têm uma visão do ICMS esportivo, não como política de Estado, mas sim como política de governo. Então, eu faço enquanto eu estou aqui e, quando eu não estiver, fica sem fazer. Mas o maior prejudicado é a população, que deixa de receber o acesso aos programas. Além disso, um outro problema identificado, que eles relataram, foi o baixo repasso do recurso. E, de fato, a gente foi até surpreendente, porque, no nosso entendimento, e, de fato, existe, sim, essa grande parcela dos municípios que dependem exclusivamente do ICMS para fomentar as suas ações. Mas, do grupo que participou da nossa roda de conversa, a maioria, nenhum deles conta com o recurso do ICMS, porque ele é tão ínfimo que, se eles dependessem dele, eles nada fariam. E aí, uma das questões que eles apontaram, de por que, ainda assim, você recebe tão pouco e você continua participando. E a justificativa é a minha esperança que, ano que vem, eu consiga comprovar mais e a tendência seja um aumento gradual do recurso para eles, para os municípios que participaram. Outro aspecto é a dificuldade de obtenção e comprovação documental, porque, de fato, são muitos detalhes para participar do ICMS, tem detalhes para comprovar o conselho, tem características específicas para as atas de reuniões, para toda a documentação, inclusive para os programas e projetos, e eles têm dificuldade, especialmente esses gestores de primeira gestão, esses gestores que estão iniciando, porque até mesmo o prazo para eles assimilarem os critérios é muito difícil, porque, por exemplo, ele começa em janeiro, a gestão, mas o prazo para participar do programa é até março, e para comprovar o conselho é até janeiro, porque a equipe não tem como a gente postergar muito esse prazo, porque a gente tem prazo da própria Lei Robinhood, de que os relatórios com a pontuação dos municípios, eles precisam, esses relatórios têm que estar disponíveis, já serem publicados em agosto, então a equipe tem pelo menos três meses para fazer toda essa análise. Então, de certa forma, é um círculo vicioso, vamos dizer assim, essa questão. Mas, ainda que a equipe, a gente desenvolve vários manuais, tem vários vídeos, várias cartilhas disponíveis, ainda é uma questão para eles. Outro aspecto, que está muito relacionado a isso que eu disse, é a questão da dependência das consultorias, ou seja, o município não tem condições, ele não consegue assimilar todo o processo de participação, mas ele deseja participar do programa. Então, ele busca as consultorias, as empresas ali que estão disponíveis no município, e que prestam esse serviço para auxiliar, para que eles consigam participar. Só que esse uso da assessoria, da consultoria, ele tem duas outras questões. Uma é que eles têm que dividir com essas consultorias o esparco recurso que eles recebem do ICMS Portil, e infelizmente a gente tem casos de municípios que confiam demais na assessoria, e infelizmente a recíproca não é tão positiva. Então, eles costumam ficar, tem municípios que saem extremamente prejudicados, por algum entendimento equivocado da própria assessoria. Mas é o cenário que nós temos. Além disso, a baixa participação da sociedade civil no Conselho Municipal de Esportes, alguns deles até relataram devido à questão do voluntariado. Então, as pessoas têm dificuldade de encontrar ali um tempo para poder dispor e participar desse espaço de forma voluntária e contribuir. Mas não é regra, porque a gente teve exemplos de municípios que falaram que somente quando o município é muito pequeno, igual no período da pandemia, bem rapidamente os conselheiros já reuniram, já procuraram a prefeitura, o que nós vamos fazer. Então, tem cenários diversos. Mas é uma questão, sim, e inclusive esse ponto do desafio da participação social dentro do ICMS Portilho, é um aspecto muito sensível para a equipe da Defop, para a SUBESP, porque, afinal de contas, a lei Robin Hood é muito clara nesse aspecto de favorecer essa busca de participação social, exatamente por meio do Conselho. Então, já que temos o Conselho, nós precisamos pensar em alternativas de fortalecer esse espaço, de fortalecer para que a sociedade se sinta motivada a participar. E lembrei de uma coisa muito importante, porque o Observatório do Esporte, que também está vinculado à Defop, que é a Instância de Monitoramento e Avaliação da SUBESP, fez um estudo em 2019, ouvindo conselheiros municipais de esportes. Nós ouvimos mais de 700 conselheiros. E aqueles que relataram dificuldade em participar, todos relataram que foi uma experiência muito positiva. E aqueles que relataram dificuldade nessa participação, o que foi mais marcante é a questão de perceber que, infelizmente, algumas gestões municipais fazem do ICMS um palanque eleitoral, um palanque para demonstrar aquilo que está fazendo, mais do que deveria ser de um espaço para ouvir e construir políticas públicas conjuntamente. Então, essa é uma questão muito delicada. E, por fim, a valorização da pontuação de programas sócio-educacionais. Isso foi muito interessante, porque já era uma realidade, Lilian, que a gente tem percebido no programa, que eles questionaram essa questão de ter, por exemplo, um evento específico de futebol amador pontuado da mesma forma que um programa que atende 30 crianças três vezes por semana. Porque há impactos diferentes e há realidades, são questões muito diferentes. Então, eles nos solicitaram pensar um pouco, rever essa pontuação do ICMS para que a gente possa valorizar ainda mais os projetos educacionais, que é o que a gente tem comentado aqui. Em relação à avaliação de impacto, qual foi o resultado que os especialistas da ENAP trouxeram para a gente? Que o ICMS esportivo tem, sim, um impacto positivo sobre a evasão escolar. O que indica que, a cada 10 mil reais transferidos ao município, a taxa de abandono escolar nos anos iniciais é reduzida em aproximadamente 0,9% Então, essa é uma informação muito positiva. Um outro aspecto que eles trouxeram é essa questão do... Infelizmente, que inclusive foi até apontado na avaliação de impacto da própria Assembleia Legislativa, publicada em 2016, que é a grande concentração de recursos, que infelizmente o ICMS esportivo e outros critérios ainda não conseguiram atacar esse grande problema, que foi inclusive um dos propósitos da lei, de diminuir a desigualdade regional. Então, a gente percebe que em três anos, que foi o período de análise que eles fizeram, os três primeiros anos de repasso do programa, os municípios receberam 23 mil reais, em média. 23 mil reais. Entretanto, a mediana nesse período foi de 5 mil reais. Essa distância entre a média e a mediana revela uma desigualdade no repasso de recursos. Por exemplo, ao menos 55 repassos de pelo menos 100 mil reais foram feitos aos municípios. E o maior valor de repasso no período foi de 314 mil, mais ou menos. Inclusive, a gente fez um levantamento para o ano, para os repassos de 2021, a média foi de 15 mil reais. 15 mil reais. E um outro, e trago também uma outra informação interessante, é de um estudo que foi feito, inclusive, por um estagiário nosso, que ele formou em educação física, ele fez o TCC dele sobre o ICMS esportivo, e foi interessante porque ele fez, ele trouxe para o trabalho de conclusão de curso dele, uma análise de frequência de participação dos municípios ao longo dos anos. E aí, uma informação bem... que ele trouxe, que eu coloquei ali, que é 179 municípios mineiros nunca participaram do programa. É um número expressivo. Quase 200 municípios nunca participaram do programa. E apenas 11 participaram por 11 anos. 11. E aí o intervalo de análise dele foi de 2009 a 2019. E o que a gente tem buscado nesse relatório que a Defop está desenvolvendo agora, ao longo desse tempo, o que a gente está buscando avaliar é exatamente as características desse público, desses 179 municípios, por exemplo, para ver, tentar descobrir por que eles não participaram, qual é o IDH deles, se eles estão encontrando maior dificuldade, ou se, pelo contrário, são os municípios que têm mais acesso a recursos, então, para eles, o custo-benefício não é interessante de participar. São questões que nós estamos levantando para tentar compreender o perfil desses municípios. E aí a conclusão e recomendação desses especialistas do ENAP, que é, inclusive, ela veio para confirmar teorias que a gente já tinha identificado. O bolo é muito pequeno. Então, há dois caminhos. Ou você aumenta o bolo, ou você diminui as bocas. Para que seja interessante você conseguir saciar, você consiga disponibilizar recursos com valor mínimo, que, de fato, possa fazer a diferença para o município. Porque, quando o recurso é muito pequeno, ele praticamente está trabalhando, ele está investindo naquele recurso, só no processo que ele gasta para comprovar os documentos, para reservar a equipe dele, do gestor, para poder fazer essa comprovação, ele já consumiu todo o recurso adquirido. Então, a recomendação dos especialistas tende a ser o processo de focalização. escolhermos o grupo que o programa deveria priorizar e, a partir desse grupo priorizado, pensar em como nós podemos mexer nos critérios. Eles até sugeriram introduzir novos pesos ou alterar os pesos existentes para que haja essa maior probabilidade de ganhos e cada município que receba esse valor mínimo ali, aproximado, consiga, de fato, fazer a diferença por meio da política pública. E, por fim, nós trouxemos também algumas outras evidências de estudos que aconteceram ao longo dessa década e que, de fato, trouxeram contribuições importantíssimas para se pensar na política esportiva nacional. Um deles é o relatório que se chama Movimento é Vida, que foi publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em 2017. E esse relatório, ele trouxe uma informação estarrecedora, que foi essa, que é a proporção de praticantes de atividade física e esportivas do grupo de homens brancos com ensino superior completo e localizadas no extrato de rendimento mais alto é quatro vezes e meio superior ao grupo de mulheres negras com ensino fundamental incompleto e localizadas no extrato de rendimento mais baixo. A outra evidência que nós trouxemos, está disponível na Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio, de 2015, que essa pesquisa, ela buscou entender quais são as motivações e desmotivações para a prática de esporte no Brasil. E aí, o que foi interessante, o resultado, é que a falta de tempo e o... a falta de tempo ou de interesse foi a resposta de mais de 60% dos entrevistados para a não prática. Então, essas duas evidências, elas apontam também caminhos interessantes para a percepção, inclusive, do programa ICMS e para todos os programas relacionados ao esporte no nosso país, que são o quão é necessário a Lei Robin Hood hoje para combater essas desigualdades de acesso e, por outro, a questão de que não basta a gente ofertar a política pública, porque você... não significa que você está oferecendo que as pessoas vão acessar, que as pessoas vão ter interesse, porque já está registrado que elas falam, olha, eu não participo porque eu não tenho interesse. Mas esse mesmo estudo, ele faz uma análise profunda dessas respostas. E o que eles apontam é que, primeiro, as pessoas precisam conhecer, ninguém gosta daquilo que não conhece. Então, tem, sim, que partir do acesso, mas não basta parar nisso. É preciso serem desenvolvidas iniciativas que vão influenciar o imaginário coletivo sobre o que é esporte. O esporte não é só... Você não pratica esporte só porque o médico mandou. Não é só... Tem que haver um interesse interno da pessoa de praticar e ela tem que ter... Ela tem que saber o valor do esporte por si mesma, não como utilidade em si. Há toda uma dinâmica, há toda uma reflexão sobre isso dos especialistas e nós estamos atentos a isso também, para pensar nas melhorias para o programa. Agradeço por todos. Muito obrigado, Ana. Na sua fala, nós já detectamos uma série de problemas que nós sabemos da realidade, não é, Pelé? Primeiro, é uma política de governo, não é de Estado nos municípios. Todo ano que se aproxima, o novo prefeito assume o município, tem um aumento e com o passar do tempo vai ficando para trás. No último ano, então, vai lá embaixo essa carga. Porque o que você disse, é política de governo, não é de Estado. Vai falar, agora não estou mais aqui mesmo e o que vier para frente é que se vire e traga a população. Muito grave. Segundo ponto, essa dinâmica em que você mesmo tocou no assunto, que é um pouco até complicada, para o município pequeno, que é a grande maioria de Minas Gerais, é realmente difícil e se torna quase impossível. Até pelo custo. Porque tem município que vai pagar para contratar uma assessoria e que consiga viabilizar isso. Problema seríssimo também. E vai desaguar no final, que é a desigualdade. Quanto menor o município, aquela pessoa que tem menos acesso, ela vai ter muito menos oportunidades daquele perfil que foi traçado, da pessoa com escolaridade, com uma condição de vida melhor e que vai poder ter acesso. Outra coisa muito importante. Nota-se aqui que foram muito voltados para a terceira idade, para os idosos. Tanto que, tanto a juventude, lá os estudantes, a base, os deficientes, também, muito pouco. E os idosos que já estão no outro nível, eu acho que aí são vários fatores que vão ajudar. Já podem estar aposentados, já tem mais tempo, tem uma condição melhor e eles vão estar voltados para isso. Então, nesse primeiro momento que você é presença sobre o diagnóstico, a gente começa a entender que precisamos de uma mudança profunda mesmo. Mas é mesmo, de toda essa visão de como o esporte está focado no nosso estado e no Brasil. E são com esses dados técnicos que a gente vai poder nos preparar para uma mudança de política pública. O que já está ficando bem claro, logo no início do nosso debate aqui, é que, não é, Pelé? Do jeito que está, não pode continuar. Isso está ficando muito claro. Mas você trouxe dados muito preciosos e dados muito fortes, muito fortes sobre a realidade do esporte como um todo. E vamos aí, vamos ouvir o que todos têm a falar para que a gente possa, dessa audiência pública, a gente tirar uma visão mais apurada e saber que nós temos que traçar novos caminhos. Isso é com certeza. Isso é com certeza. Obrigado aí pela sua intervenção. E a palavra está aberta para o próximo, que vai também. Tenho certeza de não trazer dados que vamos, acabou que aberto também sobre isso. Obrigado pela sua participação, pelo seu empenho e pelo conhecimento aí. E no final dessa audiência, tenho certeza que nós vamos, juntos, conseguir traçar um novo caminho, achar novas perspectivas, novas oportunidades, novo jeito. E aqui é a casa do povo, aqui é a casa que legisla. e até trazer subsídios se for necessário uma nova legislação pertinente a isso. Obrigado. Agora, a próxima pessoa que irá se manifestar, por favor. Deputado, só complementando, em relação à questão, os encaminhamentos que a gente pode tomar a partir desses dados muito valiosos que a Ana apresenta, para boa parte das mudanças do ICMS, elas dependem de fato de uma alteração legislativa em nível de lei. Lógico que há também possibilidade de melhoria em resolução, em decreto do executivo, mas também boa parte da regulamentação já está definida na lei. Como o senhor bem colocou, tem um projeto de lei entre a imitação de inclusão de um critério do Bolsa Atleta. E todos esses critérios já estão estabelecidos na lei. Então, vamos dar um exemplo. Se fosse o caso, o caminho de seguir numa focalização de tipo de público a ser atendido, inevitavelmente a gente precisaria alterar em lei também. E outros aspectos também do próprio mecanismo. E o ponto principal, o senhor já apontou muito bem, é o custo operacional. E quando a gente fala no custo operacional, é para as prefeituras que estão lá na ponta e para o próprio Estado também. a gente tem, inclusive, um movimento de aumento do número de programas comprovados, ao ponto que vai chegar a um nível que até para a própria equipe técnica é inviável fazer a operacionalização do mecanismo. Eu falo da equipe técnica da subsecretaria de esportes. Então, é muito necessário a gente ter essa discussão, ter esse movimento. E aí a gente fala para além, que outro debate que poderia ser feito é de discussão dos percentuais dos critérios. Inclusive, tem projetos de lei aqui na casa para a alteração desse limite do ICMS esportivo. Sim, inclusive, dentro da própria comissão, tem projetos para a alteração desse valor, com certeza. Isso. Então, são dois movimentos que podem ser feitos de forma paralela. Um, inclusive, que eu acho que é de tramitação mais facilitada, que é melhorar operacionalmente o mecanismo, fazer essa focalização. E outro que pode ocorrer em paralelo, que é essa discussão dos limites percentuais. Que sempre que se discute essa revisão dos percentuais, se esbarra numa situação que alguém vai ter que perder. Se a gente está aumentando o esporte, algum outro dos 18, são 18 no total, algum dos outros 17, vai ter uma perda de recursos. Então, é um debate muito complexo e vezes anteriores que foi colocado em pauta na Assembleia, não se chegou numa conclusão por esse motivo. Mas, colocando de lado essa questão que ela é necessária também, mas, focando na operacionalização do mecanismo, a gente já tem muitas oportunidades de melhoria que a gente pode correr a partir desse estudo que a gente está desenvolvendo, de apresentar a Assembleia e, como encaminhamento, a gente trabalhar em conjunto para uma proposta de ICMS esportivo que seja mais justo, de menor custo operacional para os municípios e para o Estado também, e que seja mais efetivo, que chegue em quem mais está precisando, já que os recursos são escassos e a gente precisa inevitavelmente fazer essa focalização. Só queria fazer esse complemento que são possibilidades, encaminhamentos que a gente pode ter em termos de projeto de lei. Sim, com certeza, é isso mesmo. E eu acho que hoje aqui a gente vai dando a partida primeiro para um diagnóstico mais apurado, para que se entendam de que maneira, em que status nós estamos no Estado de Minas Gerais, para que a gente possa ir em conjunto fazer-se trilhar esse novo caminho. É de suma importância e acho que já passou da hora que isso aconteça. E é preciso isso mesmo. Mas temos, como está sendo apresentado aqui, são embasamentos, estudos técnicos, para que a gente tenha um norte a seguir, senão a gente fica estacionado da maneira que está e que não pode continuar. Essa é a nossa realidade. A palavra agora... Eu queria só fazer um complemento. Sim, pode dar uma. Porque, apesar de todo esse cenário preocupante que nós temos, temos aí, a nível nacional, um cenário muito positivo, porque, afinal de contas, nós temos aí a Lei Geral do Esporte aprovada, foi no início desse mês, ao finalzinho do mês passado, aprovada no Senado, já aprovada também na Câmara dos Deputados e já na fase final, no Senado novamente, o PND, o Plano Nacional de Esportes. Também fase de aprovação nas duas casas. Então, assim, e pelo que a gente já tem visto os textos, ali as novas diretrizes vão auxiliar muito na melhoria não só do esporte nacional, mas também estadual e, inclusive, influenciando o ICMS esportivo. Porque tem várias medidas ali que estão sendo propostas, inclusive, por exemplo, a maior valorização do esporte educacional, mais fontes de recursos. Então, isso, com certeza, vai favorecer bastante o esporte. Estamos aí na... Com certeza absoluta. E você tocou num assunto que é muito importante. O financiamento disso, de onde vem? Porque nós temos que dizer de onde vem esse dinheiro. E nesse novo plano, sim, lá estão detectando novas fontes de financiamento do esporte e, com certeza absoluta, haverá um incremento substancial. e isso é, com certeza, absoluta e vai impactar não só a nível nacional, como a nível estadual e municipal. Então, eu acho que a chegada é o momento também de nós, aqui nos estados, fazermos essa correção. É o nosso momento também de a gente corrigir isso aí para que a gente possa implementar e seguir isso aí o que vem. E estamos preparados para essa mudança. Com certeza. A próxima pessoa que vai se manifestar? Mais alguém? Não? Bom. Sebastião. Tá, eu vou. Eu vou dar para o Sebastião que está na ver para ele participar também. Bom, gente, então eu acho que disso daqui que a gente está tirando, mais ou menos, é uma certeza de que temos que caminhar numa mudança desse esporte do ICMS, porque nós estamos falando de 853 municípios, né? A gente está falando daquela cidadezinha pequenininha que está lá na ponta. Outro dado, Ana, que eu fiquei aqui e que é uma realidade também, é de que poucos concentram também nesse financiamento, né? Para começar, em questão de municípios, você me disse que 11 municípios só seguiram uma trajetória de todo ano apresentar. É quase que zero, né, gente? É quase que irrisório isso. Outro fator, alguns com valor alto e outros com nada. Também é uma coisa que nós temos que estar atentos a isso, quando você diz que média é 23 mil e teve um ali que teve 341 mil. É uma disparidade muito grande que a gente tem que estar atento e fazer a melhor distribuição de tudo isso, desse nosso diagnóstico. Eu quero que, antes da palavra ao nosso secretário da cidade de Arcos, que está aqui participando com a gente, e tenho certeza que irá acrescentar, a gente sentar com muita calma e fazer um olhar muito diferenciado por isso que está acontecendo. E já chegou a hora disso, já chegou a hora de a gente, depois dessa audiência, esses números serem consolidados com a nova lei do esporte a nível nacional, nós darmos um novo ímpeto nesse nível em Minas Gerais. Contem com essa comissão, aqui é a Comissão de Esporte, Lazio e Juventude, para que, em conjunto, a gente possa trilhar, pesquisar, sanar. Você disse muito bem, Tiago, não é só uma lei, mas uma lei também pode dar mais robustez a isso, mas com decretos, a nível estadual, de uma parceria para que a gente possa mudar essa realidade, porque a realidade hoje está sendo cruel, a realidade hoje está sendo muito dura. Então, Sebastião, eu passo a palavra para você, que é o secretário de Esporte do município de Arcos e vem trazer a contribuição para a gente aqui nessa audiência. Com a palavra, Sebastião. Boa tarde. Primeiro, eu quero pedir desculpas, porque houve uma entrevista aqui e aí o carro que ia me levar deu um problema que não consegui. Assim, eu não peguei tudo o que você está falando, mas eu falando da realidade de Arcos, que é uma realidade que a maioria dos municípios passam. Nós sabemos que, por exemplo, uma mudança de administração e, geralmente, as administrações colocam os cargos para trabalhar com o ICMS, são cargos contratados e aí, de uma administração muda a outra e a gente acaba ficando perdido, tentando resgatar um tempo perdido aqui, porque é uma mudança e tem que ensinar a pessoa nova e eu acho que, assim, a gente tem que viabilizar essa maneira de não passar por esse transtorno e a gente acaba perdendo. Então, assim, é ver uma maneira mais prática para que o ICMS seja visto com respeito maior, com admiração maior e ver uma maneira mais fácil de a gente estar trabalhando com isso. Então, a Arcos está passando por essa dificuldade e, assim, às vezes, uma pessoa se, como que fala, começa a conhecer e aí, de repente, já sai e a gente tem que preparar outra pessoa e aí vem as leis que eles demoram a entender e a gente acaba perdendo muito nos municípios, principalmente municípios menores como outros. acho que é só isso mesmo que eu tinha para falar. Está bom, Sebastião, muito obrigado. Estou mais para ouvir. Está bom, Sebastião, isso aí você vem confirmar o que foi dito aqui, não é? É uma política de governo, é uma política de Estado, então, a cada ciclo que vem, a dificuldade do município é muito grande, aquelas pessoas que começam a entender vão embora e se voltam praticamente a estaca zero. É muito difícil, muito complicado, mas isso foi apontado, viu, Sebastião, aqui neste diagnóstico feito e é um fato também, um fator muito importante para a gente atacar, com certeza absoluta, de procurarmos alguma forma para minimizar esse problema que é sério, e que, na realidade, na ponta, ele acaba, porque a cada quatro anos muda, troca, aí vem um gestor que tem uma visão diferente daquilo que estava anterior e, politicamente, o gestor que entra não vai querer dar continuidade à política do outro e aí vai ficando, as coisas vão ficando. Então, Sebastião, isso foi detectado, sim, e é um problema sério. E é o que a gente está dizendo aqui, chegou o momento, a nível nacional está mudando essa política, temos que mudar aqui, são vários fatores, desde o aumento desse percentual do ICMS, sobre a forma de isso conduzir, sobre qual é essa estrutura que os municípios têm, uma forma mais justa, mais digna de chegar na ponta em quem tem que chegar e o debate está aberto aí e, como eu tenho dito aqui, já passou da hora da gente tratar disso e fazer uma mudança. Contem aqui com a Assembleia de Minas, contem com a Comissão de Esportes, estamos aqui juntos. Minas Gerais, hoje, é um Estado privilegiado que tem no comando da Secretaria de Esportes, um nome que vivenciou lá, um nome que levou o nome do Brasil para o exterior, um homem que veio do vôlei, que lutou dentro das quadras, que deu a sua vida pelo nosso Brasil, que é conhecedor e sabe das dificuldades, não é, Pelé? De onde você veio, com o que você cresceu, aonde que você está hoje, tem uma contribuição muito forte. E trazendo toda essa equipe técnica que você traz, isso é de muita importância para nós todos. para que a gente possa aqui tirar das falas de todos a taquigrafia que vai ficar dessa reunião, sabe, a gente fazer uma compilação do que é mais importante e fazer depois esses encaminhamentos para que nós possamos aqui mudar essa realidade. Eu passo então para os encaminhamentos finais. Pelé, se você quiser acrescentar mais alguma coisa. Não, deputado, eu só queria agradecer essa oportunidade de poder sentar com o Legislativo, com as pessoas que estão executando lá na ponta para discutir. Sim. É realmente o que o senhor falou, um município recebe cinco, o outro 314. Realmente, é a gente sentar a discutir e chegar num ponto que possa beneficiar mais municípios. Isso não só é no ICMS, mais lei de incentivo, Bolsa Atleta, o Paradesporto. Então, nós estamos à disposição para sentar, conversar e ouvir o Legislativo e os gestores municipais para que a gente possa aprimorar essa oportunidade, essa oportunidade de atender mais pessoas lá no território. Então, eu agradeço essa oportunidade do senhor ter dado essa oportunidade para a gente debater e eu tenho certeza que os encaminhamentos vão ser importantes para que o esporte de Minas Gerais possa ganhar com isso. Tiago, mais alguma colocação? Só agradecer mesmo a oportunidade para benizar a Assembleia por esse momento, por esse espaço. A gente sabe o quão importante que é o Assembleia Fiscaliza, no qual a secretária apresenta as ações, mas ainda mais nós que estamos dentro de uma Secretaria de Desenvolvimento Social com muitas pastas, muitas ações, acaba que o tempo é escasso para a gente poder aprofundar em alguma ação específica. E ter esse movimento, que eu entendo como complementado ao Assembleia Fiscaliza Geral, ter focalizado em ações, ele é muito bem-vindo e permite que a gente possa se debruçar para uma ação específica que é muito relevante para a política pública de esporte no nosso Estado. Então, só mesmo reforçar o agradecimento e parabenizar a Assembleia por essa iniciativa. Obrigado, Tiago. O ano? Agradecer também, deputado, todos os presentes por estarem aqui conosco nesse momento tão especial e colocar aí também toda a equipe da Defop, da Sibespa, à disposição para retomar esse diálogo, porque a gente já sabe da parte da Cristina também, ela se colocou à disposição, quanto antes a gente poder iniciar essas tratativas, melhor. Obrigada. Está bom, não estão me tirando o caminhamento, pediria... Sim, sim. Deixa eu só falar um pouquinho aqui. Eu queria... O senhor que defende a pauta dos deficientes, realmente, a gente tem contemplado mais projetos com deficiência. Então, se o Frederico quiser falar alguma coisa sobre os projetos do Paradesporto, que realmente é importantíssimo o crescimento dele para o nosso Estado. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todas e todos. Na verdade, o Paradesporto, dentro da Subsecretaria de Esportes, na CEDESI, ele passa por todas as nossas ações. Nós temos modalidades paralímpicas nos Jogos Escolares, nós temos núcleos de fomento ao Paradesporto, o próprio ICMS Esportivo, Lei de Incentivo, vários projetos aprovados. Bolsa Atleta, nós temos um edital especificamente para o Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, para pessoas com deficiência. E o Esporte Adaptado, a gente sabe que, nos últimos 20, 30 anos, ele teve um desenvolvimento muito grande no nosso país. O Brasil é uma potência mundial, mas ainda tem muito a crescer. Não só a crescer de investimento, mas a crescer também com relação a como aplicar isso lá na ponta, a qualificar profissionais para trabalhar para pessoas com deficiência, a motivar os gestores esportivos a acreditar no Esporte Adaptado, que muitas das vezes há um receio de investir no Esporte Adaptado por não saber trabalhar ou por achar que vai ser complicado executar isso lá na ponta. e é mais do que direito de todo cidadão o acesso ao esporte. E o Esporte Adaptado é uma frente que a gente luta bastante lá dentro e, naturalmente, quanto mais orçamento nós tivermos, quanto mais linhas de trabalho, quanto mais ações, a gente vai conseguir chegar a um Estado que é gigantesco, que tem suas dificuldades e suas realidades em cada local. Então, obrigado, secretário, pelo espaço, deputado, toda a Assembleia, porque realmente é uma pauta que a gente defende muito lá dentro. Muito obrigado. Nesse caso específico, é notória a minha defesa aqui dentro da casa das pessoas com deficientes, deficiência e os doentes raros. Em Minas Gerais será criado um grande centro olímpico de treinamento a nível Brasil para os surdos, uma parceria do governo de Estado com a Confederação Brasileira de Despostos dos Surdos. Vai ser um projeto muito importante nesse fator e que a gente começa a desenvolver, cumprimentando o colega Carlos Henrique, deputado Carlos Henrique, que já foi nosso secretário de Esporte também e um grande conhecedor desse assunto. Então, é de suma importância isso mesmo, o Brasil é potência no esporte para o Olímpico, potência mundial e a gente tem que ter ações mais voltadas. Por exemplo, existe do lado juiz de fora uma cidade que se chama Chácara, uma cidade pequena. O nosso atleta, campeão mundial de natação para o Olímpico, treinou lá, porque lá ofereceu o William uma condição para que ele pudesse treinar. Então, são ações de suma importância, de suma importância esse olhar voltado para o esporte para o Olímpico do Brasil, já que somos potência e temos que cada vez investir e qualificar esses nossos atletas. E, no final do encaminhamento, eu pediria à assessoria nossa que tirássemos aqui um documento para que a CEDESA, sobre a Secretaria de Esporte, nos desse compilado tudo isso que nós tratamos aqui hoje para que a gente possa, em conjunto, traçar esse caminho que nós tiramos aqui. Uma operação em conjunto, um diagnóstico mais voltado, reuniões, você já disse que a Cristina também já participou, isso mesmo, sentar à mesa, entender esses números, trazer aqui exemplo, está aqui o nosso prefeito de Piedade do Rio Grande ali também, que é uma cidade pequena, que veio fazer questão com os vereadores aqui, está presente para entender isso, isso é de suma importância, quem está lá na ponta, a gente entender com mais a miúde a realidade desses municípios, na geral, esses 443 municípios, a realidade de Piedade do Rio Grande é diferente da realidade de Arcos, que é muito diferente de Belo Horizonte e que nós possamos ter um olhar muito amplo sobre o que é Minas Gerais e nesse sentido. Então, eu acho que o debate está aberto, nós somos muito felizes hoje em tratar desse assunto, é um assunto pertinente à vida de todos, todos os mineiros, desde a jovem criança até o idoso, desde a pessoa com deficiência, a pessoa com doença rara, a gente ter esse olhar. Eu que sou oriundo aqui nesses dois temas, tanto do esporte como na defesa das pessoas com deficiência, então, me sinto muito tranquilo em que a gente possa fazer esse debate. E vamos fazer, sim, com muita garra, com muita determinação e cabe a nós fazer isso, cabe a nós transformar. Nós não podemos ficar sentados esperando que as coisas aconteçam, mas eu acho que é muito importante esses dados técnicos, esse estudo que foi apresentado, esse diagnóstico profundo de onde que vem, como que vai, para que nós possamos, aí sim, achar esse caminho que é de suma importância para nós. Um abraço para a nossa querida Elisabeth Jucá, a nossa secretária, que eu falo com ela que ela é herói, porque o que ela juntou lá de secretaria, não é brincadeira, não. Mas, como equipe técnica dessa qualificada, a gente vai atingir esses objetivos. e tenho certeza absoluta que nós vamos partir daqui para uma coisa para transformar a nossa Minas Gerais, transformar esse cenário que tem aí, que não está bom, definitivamente não é bom, óbvio que não é bom, e temos que trabalhar para fazer essa mudança aí, a esse nível. Eu perguntarei se alguém da mesa, mas alguém quer se manifestar? Nosso prefeito de Pedrado Rio Grande quer fazer a manifestação? Obrigado. Nossa, ele levou. Não. Ah, está certo. Ele foi meu. Está bom, está bom. Bom, gente, então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado.